Traz a história do povo lutador e guerreiro Tá marcada a resistência nesse campo brasileiro Corombiar e Felizburgo, Carajá, Sampuzedeiro Nesse chão regado a sangue Castanheiras se ergueram Povos sem terra, motivando o chão Semeando valores de uma nova nação Povos sem terra, sempre a luta Reconstruindo, reforma agrária popular Com os punhos erguidos e os pés no chão Romper a cerca da morte e o poder do tubarão Pegando a terra com suor pro sonho edificar Produzir comida limpa e o Brasil alimentar Povos sem terra, cultivando o chão Semeando valores de uma nova nação Povos sem terra, sempre a luta Reconstruindo, reforma agrária popular Embaixo da lona preta, por um pedaço de chão Empunhando a bandeira, plantando revolução Unindo campo e cidade, vamos caminhar Uma nossa utopia E o projeto popular Povos sem terra, cultivando o chão Semeando valores de uma nova nação Povos sem terra, sempre a luta Reconstruindo, reforma agrária popular Povos sem terra, cultivando o chão Semeando valores de uma nova nação Povos sem terra, sempre a luta Reconstruindo, reforma agrária popular Obrigado, gente! Obrigado!